Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos aí com mais um vídeo no canal estamos dando uma olhadinha nas plantas, mas agora o que você vai fazer? pensei que nós ia tomar chimarrão, chimarrão com banana agora vai fazer um... o qual que você vai aterrar? é um pé de banana tem que colocar adubo, encher de adubo, trazer esterco e colocar esterco para ver se nós conseguimos salvar isso aí tem umas plantas aqui pessoal, que a gente planta e não vem vocês estão vendo ali, olha aquelas mudas de banana nós estávamos agora mesmo olhando ali pessoal olhem aquela muda ali, aquele broto, eu vou chamar de broto, muda, não sei eu plantei aqui umas carreiras de cana e não veio nem um pé isso é muito estranho agora, uma terra molhada, olha que coisa mais linda essa muda de banana a gente plantou esse tronco aí e ele soltou um broto lindíssimo do lado e com certeza vem mais uns 5, 6, 7, até 8 mas depende muito do adubo, se a gente não adubar a terra, não vai prestar mas é terra boa, se você colocar essa terra aí em volta de qualquer coisa vai ser bom pega a pá amor eu acho que com a pá é melhor, eu posso até te ajudar isso ali parece um barato de batata hoje nós estamos na casinha pessoal a gente está tentando dar um grau a gente deu uma roçadinha, uma limpadinha olha o nosso pé de laranja, olha que coisa mais linda esse aí está bonito olha a brotação na realidade nós estamos cansados porque você estava trabalhando a roça eu estava aqui colando os dedos lavando vidro lavando vidro, fazendo conserva né pessoal então nós estamos bem cansados hoje já para nós é, para nós já é hora de parar de ir para casa tomar chimarrão nós já estamos tomando chimarrão só que ela resolveu colocar uma terrinha no pé de banana dela aqui cada um tem seu pé de banana mais ou menos isso olha aqui olha as canas não brotou não brotou olha tudo cana aí não brotou o que que é isso? só que eu acho que se colocasse outro tipo colocasse outro tipo de adubo em volta disso agora eu coloquei um adubo que o meu irmão me deu e olha soja podre isso é uma carga de soja que eu tinha lá soja estragada soja que não presta não é eu estou tomando um chimarrão aqui pessoal está até gostoso demais só que a gente fica andando para lá e para cá o horário de tomar chimarrão a gente tem que parar aqui eu cortei uns pés de pupunha aqui é do do meu irmão só que eu cortei os pés de pupunha olha aí o pé de pupunha tem um mistério se você não cortar ele olha aí se você não cortar ele aqui eu cortei está aí está com os pedaços no chão se tu não cortar ele ele não brota pessoal tem que cortar para ele brotar cortou ele vai brotar vai sair muitos brotos só que o broto sai ali na terra não é para cima não estou mostrando aqui para cima mas para cima não brota ele brota no chão é engraçado a pupunha pupunha aqui para nós é um palmito não é aquela da Amazonas da Amazonas diz que tem uma fruta muito boa quero ir para lá para a Amazonas um dia desse conhecer essa pupunha diz que é muito gostoso a fruta da pupunha da Amazonas na Amazonas a pupunha é uma fruta aqui não aqui é um palmito um baita diferença cansou né não a verdade a gente já está cansado a gente só está aí pessoal tentando gravar um videozinho para vocês aí para dizer um um oi para a galera porque faz dia que a gente não grava faz dia que a gente não fala nada a gente não viaja mais mas não é falta de vontade né amor não assim que der certo nós estamos na estrada estamos na estrada e vender a conserva vamos viajar e vender a conserva sabia que a gente vai vender bem olha pessoal vocês estão olhando aquele aquela mesa que está do lado dela ali lá dentro de casa está entupido de vidro de conserva aquilo ali é tudo conserva pronta já para tentar comercializar nossa gente eu inventei uma mistureba não quer trazer que for né lá dentro é escuro eu não gosto de subir essa escada tem dois degraus três degraus mal feito vou tentar mostrar aqui deixa ele porque se pisa o anel derruba olha pessoal nós não temos luz cadê a chave olha aí pessoal isso aqui é tudo conserva que ela faz essas caixas a gente está cheio de conserva lá em casa tem muito mais e cadê a mistureba qual que é a mistureba esse aqui gente deixa eu mostrar essa coisa linda olha esses vidros fala o que é amor tá esse são molho de pimenta molho de pimenta tomate com pimenta e aqueles brancos embaixo que estão vendo ali é palmito pupunha e esse de cima então é a mistureba acho que já deu certo gente eu vou levar ali muito bom vamos deixar comer um pouquinho dessa na realidade não que essa aqui vem cenoura mistureba mas aqui essa aqui para comer com um churrasco com comida com quem quiser comer na realidade até pura até pura se quiser aqui vai pimentão cebola cenoura e o pão que é o pupunha a gente fala do pupunha o mito pupunha tá pessoal tem uns pés é eu mostrei um tronco para vocês ali ah e daí tem o chorinho aqui dentro que é o chorinho do modo de dizer chorinho é um segredo né tem um segredinho tem um segredo tem que abrir o vídeo e experimentar para saber o segredo legal ah mas conta aí o que nós manda aí para todo o Brasil o que quiser aí experimentar pessoal ela está com mais fé do que eu eu achei que nós ia vender na região no máximo no máximo no Paraná mas ela está falando de nós vender isso aí para todo o Brasil é nós vamos trabalhar com a internet aí gente com o mercado livre aí é está faltando está faltando gente está faltando a internet mas até que nós não temos luz aqui já foi feito tudo certo já foi pagado é como é que é a taxa do IBAMA né é do IAT do IAT Instituto Alguém Té Lili tem que ir olha ali o cachorro preto Lili tem que ir já foi pagado Mora eu acho que o bicho mordeu a orelha dela não é possível ah não foi mal ela sabe ah ela chora acho que ele mordeu assim a orelha dela ah não foi mal amanhã ela vai lá de novo não quer que pegue na orelha dela vai lá vai eu acho que mordeu está doendo a orelha está doendo Lili credo que nojo o bicho mordeu mordeu ó viu Lili o bicho mordeu gente nós paramos o bicho por quê pô galera o bicho mordeu nós estava vindo lá da roça a Lili nós estávamos vindo lá da roça oh meu Deus do céu nós vimos um enxame no meio da estrada a gente passa e a cachorrinha foi na frente e daí a gente passa não mas você correu de volta eu correu lógico peso na quantidade eu não sabia se era abelho o que que era se era abelho o que que era gente eu tenho uma sorte que você não tem ideia com o bicho do mato tudo resolve me picar e olha o desafio que eu falei pra ela eu falei eu confio no Deus vivo e vou passar passei gente empurrando um carrinho cheio de lenha daí eu falei assim eu falei assim eu também confio no Deus vivo mas acho que eu não vou passar mas passou né mãe passei meio com medo e nenhuma não picou ela mas parece que era a Lili é a Lili que ela veio primeiro e ela se enfiou bem no meio do vespeiro o bicho te mordeu? mordeu? pois eu falei pra você que ela tava chorando mordeu? eu acabei de tomar ela tava chorando eu vi que ela começou a chorar, chorar e agora fica balançando a cabeça é o orelha dela o bicho mordeu a Lili o cachorro ah não uma vespa que mordeu então pessoal chakra é chakra é um bichinho que mordeu ela acho que é uma uma bebeia é uma vespa desse tamanho sinceramente eu achei que aquilo era uma mariposa mas isso não me deu como é que eu vou fazer com aquele bicho vou ter que ir lá de noite e botar fogo? sei lá se tiver eu não vou passar não dá pra ir lá e botar fogo se ela estiver fervendo mas eu acho que até amanhã eu acho que ia sair agora olha ela com medo do bicho ela tá falando acho que se encontrou na folha de goiaba e já se assustou não fala do meu amor da minha camiseta esse que é medo opa penilongo gente aqui tem muito penilongo não só penilongo tem muito bicho quem não gosta de ovelha não pode andar no mato então daí é brabo mas eu sou meio ovelha meio meio lobo meio lobo meio lobo não eu sou muito medrosa mesmo mas eu gosto muito aqui tem alguns bichinhos vocês tem visto os vídeos aí galera eu amo isso aqui a minha tristeza sabe o que é? tem que voltar pra cidade dói lá dentro dá raiva né o que me deixa triste galera nós estamos com uma raiva de voltar pra cidade que vocês não tem ideia nós estamos traumatizados dessa idade estamos gostando de ficar aqui no mato esse vídeo vai ficar legal hein olha a gente que ela faz parece que ela está com o olho fechado né gente ou eu que estou enxergando pouco ou ela que está dormindo está meio com o olho fechado será por quê? agora clareou esse celular muda de câmera né muda quando muda a câmera clareia que Deus é isso aí deu uma diferença no vídeo mas estava bom o vídeo só a impressão que dá é que você está meio dormindo eu acho que você deve estar com o sono porque a gente está cansado meu Deus do céu a gente tem que trabalhar tanto aqui né mano que é dois dias na pele deixa escuta pessoal o barulho do jacu aqui é o vivo e a cores né se bobear eu vou ali embaixo da árvore vocês vão ver todos os jacu está cheio ali vão dormir e a Lili ficou esperta o barulho o que foi Lili? Lili se tu tem medo de uma vespinha desse tamanho imagina o jacu daquele tamanho lá mas o jacu não vespeia não fica ele não tem ferrão né Lili? pois é pessoal a gente está fazendo uma plantação muito abençoada por Deus ali uma plantação de banana eu só não vou mostrar ali atrás mas é o que foi plantado hoje? hoje? só as bananas? não ontem se plantou mandioca ontem foi plantado mandioca e abacaxi e... não... hoje foi banana banana e as pimenta né banana fizemos um canteirinho de... canteirinho de pimenta esperamos que a saracuja não vá comer toda a pimenta lá né saracuja não vai gostar muito de pimenta uma saracuja com pimenta é bom é mas não sei não saracuja não vai mexer lá hum hum quem vai ciscar todinho no canteirinho vai ser as pomba amanhã vai fazer elas comerem todas as cimentas e elas comem sabe o que tem que fazer? lança galho o cerdo é cheio de galho cheio de galho o cerdo nem... não tinha feito isso hoje nem era galho o cerdo era ter trazido a tela e colocar aquela tela em cima se os pernilongos já estão começando zzzzzzzz no dúvida gente bota fogo aí aqui é pernilongo é borrachudo é todo mundo aqui bota fogo ali vamos tomar caíira aí gente de lixo bem mas para aí mas é lixo de palmeiras nós vamos ter que esquentar a água pra tomar banho né vamos esquentar a água vamos fazer fogo ali vamos esquentar no fogão tá vendo pessoal a situação até que não tem luz tem que esquentar a água aí no fogão pra tomar banho é um balde desse tamanho aqui ó esse aqui tá quebrado e ainda é de carregador mas tá bom então pessoal se tiver interesse na mistureba no molho de pimenta molho de palmito, pupunha o que mais? vai ter alguma coisa também de tomate tem pimentino, tem molho de tomate, tomate seco tem bastante é que a gente não deu nome ainda pra essa mistura mas a gente colocou a mistureba porque o pobre mistura muitas coisas vamos misturar aí vamos fazer a mistureba você não quer fazer muita comida você vai lá fazer aquele virado de feijão mas você põe feijão, põe arroz farinha e o que a gente tiver faz aquela mistura e manda ver até o resto de comida que não ia comer mais até o resto de comida que não ia comer mais rapa, rapa do arroz volta a ser volta a ser a comida de manavão volta nativa deixa eu ver abacaxi abacaxi um conserto daí tem os consertos doces tomate no óleo tomate seco palmito palmito não não, então tinha que mandar palmito também ah, tem tanta coisa aí, né ainda é começo já tem bastante batata como é que é? caramelizada? batata caramelizada batata doce caramelizada batata doce caramelizada e nunca comeu experimento comer que é uma delícia é bom é, gente na realidade eu não ponhei, né nessa aqui, gente geralmente é quando a gente faz a batata caramelizada a gente põe a maçã só uma perguntinha vai vender pro mercado livre vou vender pro mercado livre se alguém quer pedir encomendar ah, se alguém quiser encomendar pelo mercado livre ou só por nós mesmo mandar ah, nós mesmo daí pode entrar no e-mail, né ou pedir pelo e-mail ou pelo telefone agora o e-mail gente, eu esqueci porque foi feito um e-mail pra empresa então, é eu esqueci ah, pode mandar mensagem até no meu WhatsApp, né pode mandar mensagem até no WhatsApp 41-996-490392 manda no WhatsApp mesmo se precisar mas logo vai ter o e-mail tem, já já tem, né só que eu meio esqueci gente eu vou parar esse vídeo antes que ele pare sozinho e antes que eu não esqueça, né pô, já tem 16 minutos só tem mais 4 de câmera gente muito obrigado pela sua amizade obrigado por deixar nós entrar dentro do celular obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês e eu vou dizendo tchau e prometendo voltar outra vez até tchau, hein amor tchau pessoal falou galera até a próxima